E o estado de São Paulo continua avançando no plano de flexibilização da quarentena. No fim de semana a gente viu que muitas praias aqui do nosso litoral estavam lotadas, ou seja, muita gente já deixou essa quarentena totalmente antes da hora, pelo que a gente observa. Agora a gente conversa com a Beatriz Manfredini, nossa repórter, ela está ao vivo em uma rua de grande movimentação aqui em São Paulo também, né? É onde você está, Beatriz? Bom dia, Kalina, Tiago, bom dia a todos. Pois é, eu estou aqui na região do Brás, a gente sabe que é uma região muito forte de comércio. As ruas por aqui estão lotadas, o pessoal está usando máscara, diferentemente dessas cenas que você comentou que a gente viu no litoral neste fim de semana, que o pessoal não usava máscara. Aqui todo mundo está usando máscara, mas as ruas estão bem cheias, viu Kalina? A gente está mostrando para vocês bastante aglomeração na porta aqui das lojas, muita gente circulando. Isso tudo num cenário que ontem São Paulo, o Estado de São Paulo, ultrapassou as 30 mil mortes pela Covid-19, já são mais de 800 mil casos confirmados da doença no Estado. Então a gente está vivendo ainda, vendo essas cenas de aglomeração dentro desse contexto em que as mortes ainda estão acontecendo, os números de casos ainda continuam subindo, infelizmente, né Kalina? E é também no meio dessa aglomeração, desse cenário que a gente está vendo das pessoas flexibilizando e relaxando na quarentena, que hoje foi publicada uma resolução no Diário Oficial do Governo do Estado de São Paulo, assinada pelo Secretário da Educação, Rocieli Soares, autorizando a volta das atividades presenciais nas escolas a partir do dia 8 de setembro, então. Claro que é aquele, como eles já tinham comentado, o Governo de São Paulo, a volta não é das aulas, são de atividades presenciais, como, por exemplo, atividades de reforço e recuperação, de acolhimento emocional, de orientação de estudos e até atividades esportivas e culturais. Todas essas atividades vão poder voltar a partir do dia 8 de setembro, respeitando aqueles protocolos que a gente já conhece, de higiene, de saúde, de distanciamento, lembrando que as cidades em que essas atividades presenciais vão poder voltar são aquelas que estão há 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo, portanto, aqui na capital já haverá essa permissão para retomar essas atividades a partir do dia 8 de setembro. Também, o Governo do Estado lembra nessa resolução que alunos da faixa de risco para a Covid-19 não poderão participar dessas atividades e que nenhum aluno é obrigado a comparecer, mas que se em alguma escola muitos alunos quiserem voltar a essas atividades, a escola poderá receber apenas 20% dos alunos por vez. Então, é claro, tem uma retomada aí de algumas atividades e a gente acompanhou já que algumas prefeituras disseram que não vão voltar mesmo com autorização do Estado. A prefeitura tem o direito de não querer voltar, ela pode estar acima dessa resolução do Estado. A gente não sabe ainda como vai ficar dependendo da cidade. Vamos ouvir aí o que os prefeitos têm a dizer, Kalina. E lembrando também que essa resolução de hoje diz que o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, o quinto ano e o nono ano e a terceira série do ensino médio, além dos alunos que não possuem internet em casa para assistir às aulas online, também serão privilegiados, aí terão preferência nessa retomada de atividades presenciais.